Tô a vacaria, Júnior? As vacas tão tudo indo lá pro vizinho Aqui ao vivo, ó, diretamente da fazenda do Viana Mostrando a vacaria aí do homem aí O cenário aqui é muito bonito, como é que chama essa serra aqui, Júnior? É a Serra da Gambá Aqui onde a gente tá, chama-se as Cajazeiras Cajazeiras, vira a Serra da Serra Júnior, uma pergunta aqui, ó, quem foi que mais te incentivou? Cê teve alguém, assim, uma pessoa que te incentivou muito? Ou não teve essa pessoa que incentivou bastante? Do seu trabalho, que nunca desacreditou de você? Teve, o meu pai, meu pai era um incentivador Andava com os cartazinhos, quando eu comecei, andava com CD Aonde chegava, eu tinha orgulho de mostrar aos amigos Rapaz, aqui é meu filho, ele cantou e tal Inclusive, a primeira banda que eu cantei, a gente tocou aqui em Iracema Ele tinha amizade com os meninos aqui do parque E pediu pra colocar a minha banda aqui A primeira vez que eu toquei em Iracema foi com uma banda chamada Balança Morena Através dele Ele andava, era um dinheiro, era com cartazinho, era com CD Era o grande incentivador da gente Júnior é... Júnior é casado e tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos, a Jennifer e o Jackson Inclusive, a Jennifer é até cantora também Eu vou lançar o CD dela agora Agora, evangélica O CD evangélico Não sei se vocês já viram aí algum vídeo da Jennifer A Jennifer canta demais, né? E desde pequena quer ser cantora Esse mês agora ela vai lá pra São Paulo Tá fazendo também o curso de atriz e dubladora Ela dubla do jeito que a Ave Maria Que eles desenham, ela dubla e fica me mandando Ai pai, poste e tal E tem o Jackson também Que o Jackson até agora ninguém sabe o que é Que ele quer ser, porque é pequeno também Eu tinha um sonho que ele fosse um juiz, um promotor E tem o José Germano Que é o meu filho mais novo agora, né? Completou um ano Tá lá em Fortaleza O José nasceu com microcefalia Eu tenho uma pergunta daqui a pouco pra ele Vamos passar aqui pra essa pergunta aqui Especial Eu vou completar esse momento aí E você vai responder já, já, viu? Tá bom Júnior, você tem algum projeto social? Ou pretende realizar algum projeto? Você costuma ajudar a população? Alguém que te chega e pede uma ajuda? Alguma coisa? Na verdade eu não tenho nenhum projeto social Mas Assim, quando eu posso, né, mano? Quando eu posso, que às vezes vejo alguém aí precisando Eu chego junto Mas Não tenho nenhum projeto social, não O projeto social que eu digo é só o coração Quando eu vejo Alguém às vezes necessitar de um negócio Eu faço e também não faço nem questão de Pegar e postar E essas coisas todas Inclusive até Vocês vão passar na mulherzinha lá, né? Eu tava Ontem Ontem eu tava vendo o Facebook de Paloma E vi lá a situação da Da mulherzinha E lembrei quando eu era pequeno Que a gente também já passou fome A gente comia Porque o vizinho botava pra cima do muro Então quando eu vi Minha amiga Eu vi ela mostrando lá Chega, deu uma dor no coração Aí eu Nem vou atrás de ninguém não Eu mesmo vou ali Mando minha irmã Faço uma feira aí Um grande logo aí Enche o carro Chego lá e Dou Mas também não Tem negócio de tá Chego lá Ai, quando eu dei Eu falei isso, dá pra quê? Eu dei Pra quê? Mas quem quer dar Quer ajudar Não precisa ser na casa De uma pessoa que tá necessitando Chega lá e tá Passando aquela imagem Ai, tá sofrendo Que não sei o quê Não Quer ajudar Vá lá e ajude Dei, pronto Não precisa Dar e depois Tá mostrando em rede social Não é que eu ajudei Fulano Pra mim não funciona Se você quer dar de coração Chegue Tá precisando Vá lá e dê por trás Que Deus dá em droga Atualmente qual é o maior sonho Do Júnior Viena? Rapaz, eu sou um cara de sorte Um cara abençoado Mas tem algum sonho Abençoado por Deus Todos os sonhos É Eu já consegui realizar Todos os meus sonhos Né Que Ter uma casa Pra morar Sempre meu maior sonho Foi ter uma casinha Pra morar Tem até uma história Interessante Que Eu era doido Pra comprar aqui Um terreno Meu tio Um terreninho Que era só Cheio de buraco E Meu tio Não Que não Não dá certo Tal Não vende Tal E O tempo passou Eu consegui comprar O prédio dele Com todos os terrenos Que tinha lá Que são cinco terrenos E quando eu fui Aterrar esses terrenos Foi que veio Veio Aquela coisa na minha cabeça Eu fui pensar Eu digo Mas rapaz Eu era muito inocente Eu doido pra comprar Esse terreno Só nesse terreno Eu gastei 22 carradas De aterro Na época Eu ia comprar o terreno Se eu não tinha dinheiro Nem pra pagar o terreno Como é que eu ia aterrar Aí eu digo Rapaz o cara Quer fazer as vezes Mas sem poder E na época Eu era doido pra comprar Qual foi a pergunta Que ele fez Eu troquei Foi tudo agora O meu maior sonho Sim Meu maior sonho O sonho do Viana Atualmente O meu maior sonho No momento Mas é Eu digo direto Que é ir no Faustão Não é nem nada material Não É só ir lá no Faustão É um sonho que eu tenho Desde quando comecei a banda Já fui já no Raul Já foi no SBT Já fui no Raul Duas vezes O programa De mais audiência Da Record Foi no dia Que eu fui lá Com os Férias da Pisadinha Que bateu quase 14 pontos Quem quiser ver Pode ver até no Instagram Do Rodrigo Fara Ele postou Foi a maior audiência Do programa Do dia que a gente Estava lá Então eu tenho vontade De Meu maior sonho hoje É fazer o Faustão Mas vai dar certo A gente começa a mexer Os pauzinhos aí Uma hora vai dar certo Mais uma pergunta aqui Júnior O que você achou Da primeira vaquejada Aqui no Parque do Viana E quais os projetos Para as próximas vaquejadas Rapaz A vaquejada da gente aí Foi uma coisa de louco A vaquejada foi grande demais Sem as de Duas, três vaquejadas Numa só vaquejada A galera que veio Todo mundo gostou Todo mundo só falou bem Da organização Foi boa de verdade Segurança demais O forró Muito bom Vi muito povo falar Vi muito povo falar Disse aqui Dessa serra Que a galera de manhãzinha Alex Estava no forró E ali no pé da serra Vendo aquela paisagem toda Só o que a galera falou Então Para a gente Foi uma satisfação Receber todos os vaqueiros Do Brasil Ver gente do Brasil Todo Para Para Iracema Esses Cinco dias de vaquejada Os comércios Bateu todos os recordes Os postos de gasolina No outro dia A galera Todo mundo me ligando Dando parabéns Olha a gente Vendeu tudo As casas de ração É É O O Movimentou a economia do Iracema Total Movimentou total Foi uma coisa de louco Um bar aqui Que fica perto daqui Da fazenda Que é o bar do seu Edil Seu Edil Vendeu tudo Ficou satisfeito Então A gente só tem que agradecer a Deus A galera que veio Que gastou aqui Que ajudou Na economia do município E aí na próxima vaquejada A gente tá Tá começando a trabalhar Desde quando terminou A vaquejada Que a gente já começa a pensar na outra E a gente já tá aí Já correndo por fora Já tá Arrumando gado Que é uma das coisas que A vaqueira mais pede É ter Boi Mobral Gado bom Então você vê aí Todos os dias eu tô postando aí Os stories Tô mostrando gado e tal Já tô começando a juntar A boiada Pra gente fazer a outra E fazer melhor Do que foi a primeira Se a gente deixar a desejar Em alguma coisinha A gente vai corrigir E se Deus quiser Não vai ser perfeita Porque perfeita Só tem Deus Mas vai ser melhor Do que a primeira Juninho Quando é que você vai estar voltando Em São Paulo Vai estar próximo Quais as próximas festas Que tá na agenda aí Do Juninho De cabeça aí Que você se lembra Eu não lembro Alex Mas eu tô Deixa eu ver aqui na agenda Menigerinho Eu tô em São Paulo agora Deixa eu ver aqui Quando é Alex Não eu tô aqui Do dia 30 de De abril Ao dia Ao dia do O dia 4 de maio Eu vou estar lá em São Paulo A galera tá perguntando Juninho mais uma pergunta aqui Eu vou perguntar Pergunta polêmica aqui Juninho Você pretende um dia Ser prefeito de Irassema Não Não Tem essa pretensão não? Não Macha galera Macha Mas você sabia Que é a negada Rapaz Um dia o Juninho ainda vai Ainda E tem gente botando fé Aonde eu chego O pessoal pergunta O futuro prefeito de Irassema Que não sei o que Que eu ouvi dizer Que sai escandatal Digo Não Essa história não procede Eu tenho um cara Aqui em Irassema Que foi um cara Que me ajudou Desde o começo Que é o Hoje é o vereador Que a gente Tá junto Que é o Cícero Benigno Se um dia Que eu tiver De pensar Em prefeitura Alguma coisa Ele que vai ser o prefeito Mas eu mesmo não Mas em apoiar ele Na hora que ele Disser assim Rapaz Eu tô pronto A gente começa A mexer os pauzinhos Aí começa a juntar Um negocinho E a gente vai pra cima Joane, a questão do DVD Tem projeto Tem plano de gravar Um novo DVD Pode falar Onde vai ser o local Ou é surpresa? Rapaz A gente tá Pensando em gravar Um DVD E A gente tem vontade De fazer um Aqui em Fortaleza Escolher um canto A gente tá gravando Um promocional Né Alex? Lá em Natal Dia 20 de abril A gente vai gravar Um promocional Vai ter até uns artistas Que vão participar com a gente Mas o DVD oficial Mesmo assim A gente pensa em fazer Aqui no Ceará Fazer em Fortaleza Porque A gente vai conseguir Levar todos os fãs Do interior de Ceará Pra capital E a gente quer fazer Um negócio muito bonito Um projeto gigante Uma coisa de Bem bacana mesmo Se Deus quiser Vai dar certo E naquele momento Que eu lhe cortei aqui Que você tava falando Do Falando dos filhos Né? Claudemir Como é? Falou que cê tava Onde ser o nosso presidente O recadinho O Francisco Claudemir Tá dizendo aí Que você precisa ser Nosso presidente Não rapaz É Esse negócio aí De De Política Mas quanto mais A patente Mais é Mais é complicado É Uma coisa que rola Muito dinheiro Que rola muita Intriga Eu acho que Sei lá Acho que não dá Pra mim não Porque eu sou muito Sou muito coração O cara tem que ter coração Pra mexer com política Tem que ter o coração Tem que ser meio duro Eu sou mole demais Isso é igual uma manteiga Eu chegar no canto Vem uma pessoa Com fome Um negócio E eu não Pude ajudar A Maria Não dá pra mim não Júnior Naquele momento Que eu lhe cortei Que falei Júnior casado Tem quantos filhos Quando você começou A falar do seu filho De um ano Aí era essa a pergunta Que eu ia te fazer Júnior vinha nessa Uma matéria Muito emocionante Por sinal No dia do Nordeste Onde você fez Uma declaração especial Para seu filho Nos fala desse presente Abençoado de Deus Que é o seu filho De um ano Presente de Deus José veio pra mudar As nossas vidas Aproximar mais A nossa família Eu e a minha esposa Que é uma guerreira Porque Ela é o dia todo demais Com José aqui no braço Se botar ele assim Na cama Ele já chora E ela é direto E é a rotina De fisioterapia A semana toda De segunda a sexta Lá em Fortaleza E Eu costumo dizer Que é um presente de Deus Ou ele foi um presente Eu Tinha até dito Aos meninos Que depois que a gente Estourou aí Uns três ou quatro Músicas em seguida Eu tinha Digo Rapaz Agora eu vou trabalhar menos Eu tô Não vou mais nem focar Muito na minha carreira O que a gente tocar aí Tá bom Que ganhar por semana Já dá pra mim viver suficiente Eu não vou Mais estar Essa coisa de louco Tá trabalhando Querendo gravar música Essas coisas E depois que José nasceu Eu digo Rapaz Eu vou ter que trabalhar Vou ter que trabalhar mais Deus mandou Esse guerreirinho Pra gente Então a gente tem que Tem que trabalhar E depois que José nasceu Eu comecei de novo Igual um doido Trabalhando E José é tão abençoado Que a gente já iniciou Dois de vinte Com Duas músicas estouradas Então É um presente de Deus É um amor Que eu não sei nem explicar É Coisa de Deus Meu filho Júnior Você sempre tá compondo Qual a inspiração Você encontra É aqui na Fazenda Viena Atualmente Que você busca inspiração Pra compor suas músicas Tem música nova por aí Tá trabalhando em algum projeto Tem 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 a Nem por um milhão Que A gente lançou a música Dentro de quinze dias Já tá Todo mundo cantando Já no Nordeste todo Tem a música Oceanos Que É composição minha Eu fiz lá no estúdio A gente tinha terminado De Gravar o CD E eu Rapaz Eu fiz uma música aqui Vamos botar e tal E acabou que ela veio na cola De Nem por um milhão E tá Quase estourada também A galera já tá cantando E Eu Componho muito aqui na Fazenda É Aqui é uma inspiração né Pra qualquer pessoa Um verde desse Um Lugar com muitos bichos Quando eu venho pra cá Eu sinto a paz E Eu sou O cara de sorte né Porque na Na maioria do repertório 70% do repertório Da Da banda É música do Viana É músicas autorais E Hoje a gente Sabe que tá muito difícil De uma banda estourar Uma música E a gente Acabou que já entrou 2020 já estourando aí Bem três ou quatro músicas Então Só agradecer Vai entrar uma também Agora no DVD do Do Xande Que É do Viana também Que a Tia Meia Até onde deu Então é só agradecer a Deus Por tudo Deus é maravilhoso João Tem pessoas que procuram Pra mostrar música Você assim Como é Acontece de vir Algum compositor João Na minha música Como é que funciona isso Demais 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 Eu recebo Muita Muita música Todo dia O Márcio O Johnny Matheus O Tata A galera Tá sempre mandando E Nessas músicas A galera manda A gente vai olhando Vai selecionando Mas você vai olhando com carinho Vai olhando com carinho Eu costumo dizer Eu costumo dizer que Na hora que eu boto O olho numa música Se eu gostar Tchau Já vou logo pra cima Já gravo É muito difícil O cara achar a música certa É quase que um garimpo ali Você vê até a briga das bandas Aí Mas banda atrás De tomar música Das outras bandas Devido a essa dificuldade Querendo dar rasteira Mas graças a Deus A gente Deus abriu a mente Da gente A gente tá tendo sorte De tá escolhendo As músicas boas Júnior O empresário Você tem um empresário É isso? Tem outras bandas Que faz parte Do grupo do Júnior Viana? Na verdade A gente tem Tem um escritório Que me vende Que é o Clovança Lá em São Miguel A gente tem um escritório lá Tem um escritório em Fortaleza Que é o do Bruno Macedo Que Também vende o Viana E tem um escritório Aqui em Iracema Que O meu escritório Serve de De apoio Tudo que a galera Vendo passa pelo meu Aqui é onde a gente Bate contrato Tanta gente faz tudo É no escritório meu Aqui na Iracema